O idioma é francês, em português a frase quer dizer Estamos esperando felizes e ansiosos pelo Carnaval de Vitória É assim que estão Elisa e esse grupo de francesas Que desembarcaram no estado para participar do Carnaval Capixaba As meninas vão fazer o cortejo do quarto casal de mestre Salle Porta Bandeira Que também são franceses Elas vão desfilar pela escola Mocidade Unida da Glória Que este ano resolveu homenagear uma cidade da França A CUD, que é a comunidade urbana de Dunkerque Que nos enviou esse grupo Mais um casal de mestre Salle Porta Bandeira Que eles tiveram a oportunidade de vir ao Brasil em julho do ano passado Para fazer um workshop com o nosso primeiro casal de mestre Salle Porta Bandeira Que era o Diego e a Vanessa Eles vêm fazendo, no final da escola Que é o quarto casal, vem fazendo um cortejo Que é um balé apresentado Que vem representando o Carnaval mesmo francês E o Carnaval da cidade de Dunkerque França e Espírito Santo tem um encontro marcado no dia 2 de fevereiro No sambão do povo Até lá, elas ensaiam e mostram que além da coreografia O samba também está na ponta dos pés As meninas queremos muito voltar no Brasil Agora sempre 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 sempre